Esse beck, Deus abençoe vocês, vocês estão lindos? Aleluia! Cante comigo assim nessa noite, eu sei que você conhece, vou dar o Senhor comigo assim. Quando não achares mais saída, oh Deus, e quando sem forças você pensar em parar, não para não meu irmão, se a tempestade insiste em não querer cessar, e com todos teus amigos não puder mais contar. Quando você chora em silêncio, ele te vê, conhece tua história, sabe tudo de você. Não dá uma fronteira, nem limites, que o possa conter, se a caminhada é longa, fique firme, ele vai com você. Deus ama você, jamais te esqueceu, pois é em suas mãos que está escrito o teu nome. Decida hoje mesmo a não mais sofrer, vem viver a vida que ele tem pra você. Se a tempestade insiste em não querer, eu quero te ouvir cantar, cante. Se a tempestade insiste em não me lembrar, não me lembra, não me lembra, não me lembra, não me lembra. Quando você chora em silêncio, ele te vê, conhece tua história, sabe tudo de você. Não, não há fronteira Por quê? Que eu possa conter Essa caminhada é longa Fique firme, ei! Ele vai com você Eu quero ver se Deus ama você Pastor Moisés Jamais se esqueceu Pois é isso, mas não Pastor Moisés Oh, glória Decida hoje mesmo A não mais sofrer Por quê? Vem viver a vida que ele vem Pra você Deus ama você Jamais se esqueceu Pois é isso, mas não Que está escrito o teu nome Decida hoje mesmo A não mais sofrer Vem viver a vida Você recebeu aí nessa noite? Olha pra esse irmão que tá do teu lado Diga pra ele, cante comigo assim Diga pra ele, diga Ó Vem viver a vida Cante outra vez, amado Vem viver a vida Que ele tem pra você Que ele tem pra você Oh, glória a Deus Glória a Deus Oh, glória a Deus E aí E aí